Uma viagem sem verso, mas com muita prosa. Agora, quem viaja pelo interior do estado vai acompanhado de obras de autores gaúchos. Esse é o projeto da Prosa na Estrada, que a diretora do Instituto Estadual do Livro, Laís Schaaf, vai nos contar agora no detalhe. Bom dia, diretora. Bom dia, Newton. Prazer estar de volta aqui na TV Assembleia. Então, o Prosa na Estrada é um projeto que tem o objetivo de levar literatura gaúcha, contos e minicontos de autores que nasceram no estado ou que são residentes no estado ao público que anda pelos ônibus intermunicipais. Então, pra isso, nós fizemos a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do IEL, fez uma parceria com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o nosso DAIR, que faz a distribuição dos folhetos. São quase 30 autores selecionados. Destes, 23 foram selecionados por edital, autores contemporâneos, com obras, contos e minicontos publicados em livro. E outros seis foram indicados pela mesma comissão, são autores já falecidos, autores consagrados. Então, nós temos o Moaciris Clear, o Caio Fernando de Abreu, Ciro Martins, enfim, Simões Lopes Neto também, com contos e minicontos. Esse material é colocado naquelas bolsinhas que tem nos bancos de ônibus. Então, o passageiro chega, vai viajar, vai pra serra, vai pra praia, vai pra fronteira. Você entra, não tem o que fazer, não tá sem um livro, sem um jornal, o que é isso? Pega o folheto e vai ler. É um folheto de quatro páginas, um formato bem simples, é um projeto bem barato, bem acessível. E ainda feito com as parcerias do DAIR, da Associação Gaúcha de Escritores, a AGES, que trabalhou conosco na seleção dos contos, com o apoio da Corag, que imprimiu esse material. Newton, são 100 mil cópias. É bastante, né? Bastante, divididas entre esses quase 30 autores. E uma forma também de incentivar a leitura durante uma viagem, mesmo que curta. Incentivar a leitura, divulgar o trabalho dos nossos autores, chegar a leitores que talvez de outra forma nem conhecessem esses autores, enfim, democratizar o acesso à leitura. Leitura pra todos, em qualquer lugar. Isso faz parte das nossas políticas do livro, leitura e literatura. E se o passageiro não tiver tempo de ler todos os textos durante a viagem, ele pode pegar esse folhetinho e levar pra casa? Pode levar pra casa, até deve levar pra casa. E daí, pensa em números, né? São 100 mil folhetos ou folders, que seria o nome oficial desses folhetos dobrados. O passageiro leva pra casa, o filho lê, a mulher ou o marido lê. Enfim, multiplica isso, pelo menos, por uns 3, 4 leitores por folheto. Se ele não quiser, se ele leu na viagem, ele deixa ali, outro passageiro chega e pega. Enfim, é um projeto muito bacana. Eu tenho que agradecer também a Celulose Rio Grandense, que vai nos apoiar com papel a partir de agora. A Corag, como eu disse, que fez essa impressão. E os parceiros, desde o primeiro momento, Dair e Agis, a Associação Gaúcha de Escritores. Como é que surgiu a ideia desse projeto? A ideia de uma escritora, da Valesca de Assis. Então, ela conversava sobre esse projeto e quando nós assumimos, em 2011, a Secretaria de Estado de Cultura, ela começou a conversar melhor. E quem sabe, vocês fazem. Fomos atrás, por meio do IEL, atrás dessas parcerias pra viabilizar. E viabilizamos, aqui estamos. A Valesca, generosamente, porque tu sabes que ela nem pode participar do edital, por ser casada com o nosso secretário. Mas dividiu conosco essa ideia. É importante dizer que, reconhecer a autoria dessa grande ideia. E como toda grande ideia, Newton, é simples, mas é aquela ideia simples que ninguém teve antes. Claro. Na verdade, é um projeto inédito no Estado. Isso. A inspiração, eu acho, de muitos projetos que têm esse objetivo de democratizar o acesso à leitura. Possivelmente, foi o Poemas nos Ônibus, que tem aqui no município, no tempo que o governador Tarso Genro estava na prefeitura. Então, o projeto Poemas nos Ônibus leva poemas em adesivos nos ônibus em Porto Alegre. Depois, vários outros projetos, houve vários outros projetos semelhantes em outras cidades. Mas foi uma ideia do governador Tarso Genro. A partir de algo que ele leu no jornal, que acontecia em Londres, também nos metrôs. Então, a Valesca, provavelmente, pensou, por que não levar prosa também? E por que ficar saindo em Porto Alegre? Aí surge o prosa na estrada, que chega com prosa, com contos, com minicontos, para passageiros de todo o Rio Grande do Sul. Só para encerrar, são quantos destinos aí que vão contemplar o kit leitura? Olha, a ideia é que todas as linhas intermunicipais sejam contempladas, porque o próprio Dyer faz a distribuição. Então, os folhetos são entregues pros motoristas que colocam. Inclusive, também, nas salas de espera da rodoviária, também a Planalto está colocando na sua sala de espera, na sala VIP. Pra quem chegar e está esperando o ônibus, lê um pouquinho, que sempre é bom. Então, vamos lá.